Fala fiotes, eu sou o Kalil e estou passando para deixar a última chamada, o último recado avisando vocês que o sorteio, um teioso para você está chegando ao fim. Se você não está ligado, é o seguinte, o canal Gamer Bill Games vai sortear amanhã, dia 10 de setembro, aproximadamente ao meio dia, 11 horas da manhã, uma mídia física do game Spider-Man, que está absoluto, está absurdo, está muito bonito e você não pode ficar sem participar, tá? Como hoje é o último dia, galera, corre, tá? O link do sorteio eu vou deixar aqui na descrição, vai lá, participa, não esquece, cumpre todas as regras bonitinho para ser validado caso seja sorteado e a sua chance é muito grande, que tem poucas pessoas participando, então corre lá. Bom, o segundo recado que eu preciso dar para vocês é que tem uma galera falando que, ah não, é mentira, isso aí não vai acontecer, é pegadinha. Não, não galera, não é. Nós não trabalhamos com palhaçada, entendeu? O game está aqui em mãos já, vocês podem ver, ó, está lacrado, ok? Só esperando o vencedor aparecer na telinha amanhã. Então, é sério, é de graça, é para valer e se você não está participando, é sua última chance. Corre lá!